Olá, seja muito bem-vindo ao canal Killers. Eu sou Jaime Rory. O caso de hoje conta uma história que aconteceu recentemente no Chile, que causou uma grande revolta na sua população e repercutiu pelo mundo todo. Uma história de suicídio de uma moça de 21 anos. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para que você seja avisado assim que postarmos um vídeo novo por aqui no canal. Dê um joinha e compartilhe esse vídeo com seus amigos e grupos nas redes sociais. Antônia Barra, de 21 anos de idade, fazia faculdade de engenharia e morava com seus pais e mais quatro irmãos na cidade de Temuco, no Chile. Como estava dando um tempo em seu relacionamento de dois anos, pensou ser uma ótima ideia aceitar o convite de viagem de um casal de amigos para se descontrair e analisar o relacionamento ao mesmo tempo. Assim sendo, foram então para a cidade turística de Pucon, no sul do Chile. No dia 17 de setembro de 2019, à noite, foram a uma casa noturna para encontrar com outros amigos e conhecidos para beber e dançar. Algum tempo depois, o casal de amigos decidiram ir embora, mas Antônia estava se divertindo muito e lhes disse que iria depois. Mais tarde, saiu acompanhada de lá com um rapaz que se chamava Martin Pradenas, de 28 anos, e demonstrava estar embriagada, o que não parecia ser algo nada comum para quem a conhecia. Segundo as investigações, foi onde teria começado o assédio de Pradenas, registrado nas câmeras de segurança. No dia seguinte, Antônia conta que acordou em um quarto com Martin Pradenas em cima dela, gritou para ele sair, se vestiu e ligou para o casal de amigos que foram buscá-la imediatamente. E ficaram furiosos ao ver que Martin havia feito algo muito sério, pois Antônia demonstrava estar transtornada e só queria sair de lá imediatamente para tomar um banho, pois se sentia enojada e revelou ao casal que havia sido estrupada por Pradenas, mas não queria denunciá-lo e pediu o segredo. Antônia ligou para o ex-namorado Rodrigo Canário para contar a situação, mas ele, enciumado e pensando que teria sido traído, gravou tudo, a insultou e depois encaminhou a conversa para uma amiga e esta encaminhou para outras. E, por fim, acabou chegando a Pradenas no mesmo dia. Este, então, enviou mensagens ameaçadoras para Antônia, afetando-a psicologicamente ainda mais. Um dia depois desse ocorrido, Antônia enviou uma mensagem de despedida para o ex-namorado e depois se matou, no dia 13 de outubro, 25 dias após ela ter sofrido o abuso. A indignação popular com o caso ocorrido cresceu com as revelações sobre o principal suspeito Martin Pradenas. Outras cinco vítimas também surgiram e acusaram Martin Pradenas de abuso sexual e estupro, sendo duas destas menores de idade na época dos fatos. O juiz do caso de primeira instância, Frederico Gutierrez, desconsiderou as acusações de outras mulheres por estarem prescritas, ou seja, tinham perdido o prazo para se fazer a acusação. A justiça atribuiu a ele o estupro e ordenou sua prisão domiciliar, enquanto aguardaria um futuro julgamento. O fato da prisão preventiva não ter sido emitida provocou um repúdio nas redes sociais, panelaços e protestos em frente à casa de Pradenas, na cidade de Temuco. Houve protestos iniciados em 18 de outubro de 2020, em plena pandemia, que teve um impacto significativo e então a corte de apelação do caso, depois da revolta e da pressão popular, revisou as decisões do juiz de primeira instância e atendeu o pedido da promotoria, revogando-se a prisão domiciliar e determinou a prisão preventiva, por considerar Pradenas um perigo à sociedade. Em março de 2021, mais de 15 mil arquivos apagados do celular e do computador de Pradenas foram recuperados e estão sendo analisados como parte da investigação do caso. Alejandro Barra, pai de Antônia, diz que sua intenção não é só fazer justiça à sua filha, mas também dar a outras meninas e mulheres a chance que Antônia não teve em vida, a de denunciar o estupro sem temer o estigma e a humilhação. Ele disse ainda, quantas meninas iguais à minha filha, que por vergonha da exposição de ter o dedo apontado a elas, não denunciam. Uma menina que se atreve a denunciar um criminoso deve ser aplaudida. É isso que quero obter, porque faltou à minha filha que eu e a sociedade inteira lhe disséssemos, Tudo tem solução. Eu digo às meninas, se algo assim acontece com vocês, contem. Não acreditem que vão lhe apontar o dedo que vai sair nas redes, porque tudo isso pode ser solucionado. Tudo, menos a morte. E você, o que achou desse caso? Comente se você já conhecia ou já tinha ouvido falar dessa história. Se quiser, você pode sugerir um outro caso que poderemos falar em um próximo vídeo. Obrigado por assistir até aqui. Te vejo no próximo caso. Até lá.